É isso mesmo, Tatu, a equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia de um mandado de prisão e o local que o suspeito estaria. Eles foram até o bairro Jaburandi e localizaram um homem de 56 anos que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Cruzeiro do Oeste pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil. Aqui na DP ele informou que essa acusação é de 2013, na época aconteceu em Cruzeiro do Oeste em relação a uma sobrinha dele de 16 anos, sobrinha de uma mulher que ele arrumou naquela época. Então veio essa acusação, o processo aconteceu e a Justiça de Cruzeiro do Oeste expediu esse mandado de prisão de 22 anos e 6 meses em regime fechado. Ele foi preso em flagrante, não resistiu à situação da prisão, foi algemado e foi encaminhado à quieta delegacia. Ele contou alguns detalhes, mas não quis relatar muito a respeito da acusação. Veja só. Mas por que você está aqui? Qual? Qual que é a sua situação? Eu fui acusado. Acusado do que? Acusado. O que é essa situação que aconteceu? Quero, quero. O senhor não quer falar? Se for na frente do juízo, eu falo. Aqui não. O senhor é inocente? Eu tenho certeza que sou. E por que você está aqui? Porque eu sou inocente, ele me acusou. Quem é acusado que não é condenado? Tudo que é acusado, sente. E qual que é o crime dele? Por que isso que aconteceu? O senhor sabe? Não queria. Não... Legenda Adriana Zanotto